E aí, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, mandei vocês fazerem a última página da FA, tá certo? E hoje nós vamos realizar essa correção da última página da FA. Então, já encerramos com o livro, tá certo? E hoje, vamos encerrar a FA realizando essa correção da atividade, tá certo? Coloquem a FA de vocês na página 75. Aqui vocês fizeram o nome e aqui não esqueçam de colocarem a data que vocês fizeram essa atividade, tá certo? Vamos lá para a primeira questão. Vamos realizar a correção da FA. Maria Flor adora cozinhar. Para fazer uma receita de pão, ela precisava de 1.500 gramas de farinha. Mas tinha somente um pacote com 250 gramas. De quanta farinha ela ainda precisa para finalizar a receita? Olha só. Ela tinha 1.500 gramas de farinha. Só que ela só tinha o pacote de 250 gramas. Qual é o cálculo que a gente faz aqui? Você vai pegar o 1.500 e vai subtrair, vai diminuir por 250. Quando você subtrai por 250, você irá obter 1 kg, que é 1 kg, e 250 gramas, que é o G. Tá certo? Então, vai ter 1 kg e 250 gramas. Tia, eu posso colocar 1.250 gramas? Pode. É a mesma coisa, tá certo? Vamos agora aqui na segunda questão. Ana gosta de exercitar com 2 pequenos pesos. Ela tem 2 pequenos pesos na mão dela. Ela tem 62 kg e cada peso da mão dela tem 4 kg. Ou seja, dessa mão tem 4 e dessa outra mão também vai ter 4 kg. Se eu tenho 4 com 4, ela vai estar segurando quantos kg? 8, certo? Quando subir em uma balança, com os pesos das duas mãos, quanto é que a balança vai marcar? Ela já tem 62 kg. Com mais 4 de um lado, 62 com mais 4, 66. E com mais 4 de outro lado, 66 com mais 4 vai dar 70. Ou seja, ela vai ter 70 kg, certo? A balança vai estar marcando 70 kg. Muito bem, estava fácil. Vamos para a página 76. Na página 76, temos aqui a terceira questão. Carregar mochila pesada até a escola não é nada saudável. Se uma criança tem 30 kg, olha só essa criança, 30 kg, ela pesa 30 kg. Sua mochila não pode passar de 3 kg. Tem que ter pelo menos 3 kg aqui na mochila, certo? Porque ele pesa 30 kg. José, que é esse garotinho, ele pesa 30 kg, esse garotinho aqui. Veja o que aconteceu quando, de repente, ele subiu na balança. Ele estava andando e subiu na balança. Quando ele subiu na balança, ela marcou isso aqui, 36 kg. 36 kg, ou seja, ela marcou 36 kg, certo? Ele pesa 30 kg, tá bom? Pergunta-se na A, quanto é que pesa a mochila dele? Quando ele subiu na balança, que marcou 36 kg e ele só tem 30 kg, quanto é que estava pesando aqui a mochila dele? A tia, muito fácil, estava pesando 6 kg, ou seja, estava pesando 6 kg, tá bom? Bem, a mochila de José está dentro das recomendações? Se estava pesando 36 kg, está dentro? Não, tia, não está. Porque a mochila dele era para pesar quanto? 3 kg. E ela estava pesando 6 kg, certo? Então, vocês colocam lá, não, ela está com 3 kg a mais. Na nossa quarta questão, certo? Temos o seguinte, observe os copos aqui abaixo. Temos copos de 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml e 300 ml, certo? Aqui os valores dos copos, ó, esses aqui são os valores do copo, certo? Cada um desses copos, a quantidade. Pergunta-se, para conter todos esses líquidos, é necessário um recipiente que comporte mais de 1 litro ou menos de 1 litro? Como é que você vai saber? Você vai pegar todos esses números aqui, ó, e você vai somar, certo? Vou tentar aqui somar com vocês, preste atenção. São 500 scientists, mais de 100 ml, vai dar 150 ml. 150 ml, com mais de 150 ml, vai dar 300 ml. 300 ml, com mais de 200 ml, vai dar 500 ml. 500 ml, com mais de 250 ml, vai dar 750 ml. 750 com mais 300 vai dar 1.050. Vocês podem realizar aí o cálculo com calma, tá certo? Porque eu fiz, ó, de cabeça, hein? 1.050. Ou seja, tem que ser um recipiente mais de 1 litro, porque 1 litro só tem 1.000. Porque 1 litro vale 1.000 ml, 1.000 mililitros. Lembram dessa regra que eu falei para vocês? E como a gente fez aqui a soma, certo? A soma deu 1.050, ou seja, mais de 1 litro, porque a soma dos líquidos é 1.050 ml, tá certo? Terminamos a nossa FA, tá certo? Terminamos o livro, terminamos a FA. E agora as nossas aulas vão ser o quê? Atividades no caderno, que vocês vão realizar, que vai ser atividade de casa, certo? E nós vamos ter as nossas videoaulas, que vamos começar as nossas revisões, tá certo? Nossas revisões de que, tia? Para as nossas provas bimestrais, tá certo? Terminamos agora as correções. Vamos começar hoje com a nossa primeira revisão para a prova. Vamos estudar na nossa primeira revisão, que nós vamos começar na nossa aula de hoje, certo? Deixa eu colocar aqui o lápis, pronto. Nós vamos estudar o quê? Medidas de tempo, certo? Vamos relembrar que nós já estudamos, não é verdade? Referente às medidas de tempo. Nós temos o relógio, certo? O instrumento que a gente mede o tempo. Nós temos também, não só o relógio, mas temos o calendário, certo? Vocês lembram que nós estudamos? E dentro do calendário, nós estudamos os dias da semana. Vocês lembram? Que eu ensinei também que os meses tem os números que você pode fazer aqui no punho, certo? Então, tudo isso nós vamos relembrar, certo? Vamos começar a revisão de hoje, tá bom? Iremos começar primeiro com o relógio, e depois irei acrescentar algumas coisas do calendário, tá certo? Vamos lá relembrar nossas atividades que nós já realizamos, né? Hoje vai ser a aula de explicação, a primeira aula de revisão para a prova. Vamos lá. Tia, iremos ter mais aulas de revisão? Sim, iremos, tá bom? Temos aqui o relógio, certo? E nesse exercício aqui, ele pede o quê? Para colocar as horas que tem no relógio, em cada um dos relógios aqui, tá certo? Vamos analisar aqui esse primeiro relógio. Lembrando que o relógio tem dois ponteiros. O ponteiro pequeno, que é as horas, e o ponteiro grande, que é os minutos, tá certo? Vamos lá. O ponteiro pequeno está apontando para o 5, certo? E o ponteiro grande está apontando para o 3. Se ele está apontando para o 5, são 5 horas, certo? E o ponteiro grande está apontando para o 3. Lembram que no ponteiro grande, sempre a gente vai somar de 5 em 5. Vamos lá. Então, vai começar pelo 1. 5, 10, 15. Então, nesse relógio aqui, no primeiro relógio, vai ser 5 horas e 15 minutos. Vou colocar em uma caixa de texto aqui. Deixa eu editar aqui. 5 horas. E 15 minutos. Certo? Agora, deixa eu aumentar aqui. O espaço é tão pequenininho para colocar aqui dentro. Colocar mais para cá. Não vai caber aqui dentro, não, crianças. Então, vou colocar aqui em cima, ó. Certo? 5 horas e 15 minutos. Tia, tem uma outra forma de eu fazer isso aqui? Tem. Uma outra forma de você fazer. Olha só. Primeiro, deixa eu apagar aqui. A outra forma que tem de você fazer, você vai fazer desse jeitinho aqui, ó. 5 horas e 15 minutos. Estão vendo? Agora, isso aqui dá para colocar aqui dentro, ó. Pronto. 5 horas e 15 minutos o nosso primeiro relógio. Certo? Ou você faz dessa maneirinha aqui, ou você faz dessa daqui. Tá certo? Eu acho essa daqui bem mais simples. Ó. Eu acho essa daqui bem mais simples. Vamos fazer dessa forma aqui. Tá certo? Crianças para o nosso segundo relógio aqui, ó. Certo? Ponteiro pequeno está apontando para o 1. Certo? Não é para o 1, certo? E o ponteiro grande está apontando para o 4. Então, deve ser 1 hora e alguma coisa. Certo? Vamos ver o ponteiro grande. Começando pelo 1. 5, 10, 15, 20. Então, aqui, vão ser 5 horas, ó. 5 horas, 1 hora, porque está apontando para o 1, certo? E 20 minutos. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Que cabe aqui dentro, tá certo? Olha só. 1 hora e 20 minutos. Que cabe bem direitinho dentro do quadrado, tá bom? Vamos para o terceiro relógio. Ponteiro pequeno está apontando para o 6 aqui, ó. Então, é 6 horas e alguma coisa. E o ponteiro grande nem está no 2 e nem está no 3, certo? Ele está no meiozinho aqui, ó. Certo? Então, vai ser 5, 10, 15, 16. 16? Não, tia. Depois do 10. Então, ó, 5, 10, aí vem 11 e 12. Não é 15, porque não está no 3, tá certo? Então, vai ser 6 horas. Deixa eu colocar aqui. 6 horas e 12 minutos. Colocar aqui dentro do quadrado, certo? Vamos para o próximo relógio. Vamos lá. Ponteiro pequeno está apontando para o 4. Então, eu sei que é 4 horas. E o ponteiro grande está apontando para o 10. Ó, para o 2. Então, vai ser 5, 10. 4 e 10. Pronto. Ótimo. Vamos fazer agora esses daqui de baixo. O ponteiro pequeno está apontando para o 12. É 12 horas. E o ponteiro grande está apontando para o 1. 1 vale 5. Então, são 12 e 5. Esse aqui está fácil. Pronto. Vamos agora para o próximo. Olha só. Esse aqui está bem bonitinho, gente. Ponteiro pequeno apontando para o 3. São 3 horas. E o ponteiro grande apontando para o 12. Horas exatas. Ou seja, esse relógio são 3 horas. Pronto. E o próximo. Ponteiro pequeno apontando para o 8. São 8 horas. E o ponteiro grande apontando para o 5. Vamos ver o 5. Vamos começar pelo 1. 1 é 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, são 8 e 25. Pronto. E coloca aqui dentro. Olha. Estou fazendo bem devagarzinho para a gente relembrar as horas do relógio. Vamos para o próximo. Ponteiro pequeno está entre o 6 e o 7. Mas ainda não está no 7. Certo? Se ele não está no 7, então é 6 horas. E o ponteiro grande está no 9. Vamos ver quanto é que vale o 9. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, são 6 e 45. Pronto. Pronto, crianças. Realizamos as horas do relógio. Está certo? Dando continuidade, vamos ver mais exercícios sobre o relógio. Marque no relógio, certo? A hora indicada. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar os ponteiros no relógio. Está certo? 8 horas e 45 minutos. Ponteiro pequeno no 8. E o ponteiro grande no 45. Vamos ver quem é o número 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. É o 9. Ponteiro pequeno no 8. Ponteiro grande no 9. 8 e 45. Agora, nós vamos para esse segundo relógio. É 1 em 50. Ponteiro pequeno no 1. Vamos ver quem é o 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Olha só. Vamos para o 50 aqui. Puxou o ponteiro grande para o 50. Certo? Ponteiro pequeno no 1. Ponteiro grande no 50. 1 aí, 50. Aqui no número 10. O 10 vale 50. Certo? Vamos ver se aqui de baixo. 12 horas e 15 minutos. Ponteiro pequeno no 12. E ponteiro grande no 15. Vamos ver quem é o 15. Começa pelo 5. 5, 10, 15. É o 3. Então, você coloca o grande no 3. Está fácil, hein? Colocar aqui. Vamos para o último relógio aqui. 11 horas e 10 minutos. Ponteiro pequeno no 11. E o ponteiro grande no 10. Vamos ver quem é o 10. Começa por 5, no 1. 5, 10. É o número 2. Então, ponteiro grande no 2. 11 horas e 10 minutos. Agora, vamos realizar mais exercícios do relógio. Ele está o analógico. Certo? E temos o digital. Ele pede para nós olharmos aqui o analógico. Certo? E dizer que horas são para colocar no digital. Quando eu vou colocar aqui no digital, ele vai mudar. Está certo? Não vai ser igual ao analógico. Está bom? Então, vamos lá. O ponteiro pequeno está no 10. São 10 horas. Então, aqui eu vou colocar 10. Roteiro grande está apontando para o número 1. Número 1 representa 5. Então, eu vou colocar aqui que são 10 e 5. Dois relógios que têm a mesma hora, 10 e 5, porém, se escreve diferente. O analógico é com os ponteiros. Certo? E o digital, você coloca o número. São 10 e 5. Vamos ver aqui o próximo relógio. O ponteiro pequeno está entre o 10 e o 11, mas não está no 11 ainda. Então, é 10 horas. Vou colocar aqui o 10. Opa! Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. E o ponteiro grande está no 9. Vamos ver que hora é 9. O 9, começa pelo 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, o ponteiro grande vai ser 45 minutos. Espera aí, porque está meio... Pronto. 10 horas e 45 minutos. Vamos para o próximo relógio. O ponteiro pequeno está entre o 8 e o 7. Não é isso? Não. O ponteiro pequeno está no 8. Está aqui, no 8. O ponteiro grande está no 6. Então, o ponteiro pequeno vai ser 8 horas. E o ponteiro grande está no 6. Vamos contar para a gente ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, são 30. Então, vai ficar 8 horas e 30 minutos. E o último relógio. O ponteiro pequeno está no 5. Vou colocar o 5. Certo? E o ponteiro grande está no 1. No 1 representa 5. Então, são 5 e 5. Pronto. Tem a mesma hora, os dois relógios, porém, se escrevem diferentes. Está certo? Do jeitinho que a tia fez aqui. Além do relógio, nós temos o nosso calendário. Certo? Ele também é estudado em medidas de tempo. É um outro instrumento. Certo? Que a gente serve para medir o nosso tempo. Certo? Vimos o relógio. Fizemos horas no relógio. Certo? Para vocês relembrarem um pouquinho sobre o relógio. Agora, nós vamos para o nosso calendário. Tá bom? Como vocês podem perceber aqui, o nosso calendário tem 12 meses. Está certo? 12 meses. Ok? Primeiro mês é o janeiro que está faltando. Deixa eu colocar aqui o janeiro. Está faltando aqui, hein? Vou colocar aqui. Janeiro. Certo? Ó. Pronto. Vamos completar os meses que estão faltando. Janeiro, fevereiro, março. Está faltando abril, tia. Vamos colocar o abril. Que é depois de março. Abril. Maio já tem. Depois de maio vem junho. Ó o mês de junho. Amo o mês de junho. É o dia do aniversário da tia Renata. Aniversário da tia Renata. Está bem pertinho, hein? Vamos lá. Junho. Olha só que legal. Pronto. Depois de junho vem julho. Também goste de julho. Vocês também gostem de julho. Porque é o mês das férias. Está bem pertinho do mês das férias, hein? Julho. Já tem agosto. Setembro. Depois de setembro. É o mês também que eu gosto muito. É o outubro. Por que, tia? Que a senhora gosta do outubro? Porque também é o mês do professor. E também é o mês das crianças. Vocês também gostam do mês de outubro, hein? Outubro. Novembro. E o nosso último mês que todo mundo gosta, que é o mês de dezembro. Mês do Natal, né? Dezembro. Vamos já contar, ver se tem 12 meses, certo? Primeiro deixa eu colocar aqui. Pronto. Preenchemos o nosso calendário, certo? Então, o nosso calendário tem 12 meses. Vamos ver se tem 12 meses mesmo. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vou contar. Um, dois, opa, deixa eu colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Realmente, nós temos 12 meses, tá certo? Tem meses que nós temos 31 dias, tem meses que nós temos 30 dias, certo? E temos meses que nós temos 28 dias e 29 dias, tá bom? Isso são os meses do ano. Dentro do calendário também nós temos os dias da semana. Será que vocês sabem me dizer quantos dias tem a semana? Sete, muito bem. E qual é o primeiro dia da semana? Ora, tia, é domingo, com certeza. E qual é o último? Sábado. E se eu perguntar qual é o primeiro mês do calendário? Olha aqui, janeiro. E quem é o último? Dezembro, certo? Vamos ver aqui uns exercícios. Olha só. Temos aqui um calendário, certo? Marque com o X, né? Aqui, ó, nós vamos marcar o X, qual é o dia de hoje, certo? Que dia é hoje? Será que vocês sabem que dia é hoje, crianças? O nosso dia hoje é um dos seis. Então, vamos marcar aqui um, ó. Certo? Pronto. Já marquei no calendário que hoje é um. Ok. Então, vamos lá. Não precisa vocês olhar para cá, ó. Tá certo? Vamos só referente. Tá? Vou até arriscar aqui, ó. Certo? Vamos só referente ao A. Aqui, ó, aos números. Tá bom? Próxima. Que dia da semana começou o mês de abril? Vamos lá. Esse calendário aqui é do mês de abril. Ah, tia, mas a senhora marcou um lá, mas nós estamos no mês de junho. É só para a gente saber qual o dia, tá certo? Esse calendário é do mês de abril. Certo? Que dia da semana começou o mês de abril? Vou olhar para cá, ó. Qual é o dia da semana que começou o mês de abril? Eu já falei que o calendário, o dia da semana, começa domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo? Então, nós vamos ver qual é o dia da semana que começou abril. Se começou aqui no dia 1, começou na quinta-feira. Então, eu vou colocar aqui quinta-feira. Pronto. Vou colocar aqui de letra maiúscula para vocês enxergarem melhor, tá certo? Pronto, quinta-feira. Próxima. Que dia da semana será o último do mês de abril? Nós vamos ver o último mês aqui, ó. O último número do mês. Olha só. 30, que vai cair na sexta-feira. Então, eu vou colocar aqui sexta-feira. Certo? Olha só. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Quantos dias tem o mês de abril? Ora, ele começou no 1 e terminou no 30. Então, quantos dias ele tem? 30, né? Muito fácil. Pronto, crianças. Certo? Esse, nós estudamos um pouquinho sobre o calendário, tá bom? Esse calendário aqui desse exercício que nós fizemos, ele é do mês de abril, tá certo? Eu só queria que vocês focassem que o calendário, ele pode ter 30 ou 31 dias. Também pode ter 28 ou 29, que é o mês de fevereiro, tá bom? Tem os dias da semana, que começa pelo domingo e termina no sábado, certo? Não se preocupe que na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o calendário, tá certo? Terminamos por aqui a nossa aula de hoje, certo? Comecei hoje estudando a nossa primeira revisão, tá bom? Que nós já vamos terminando a segunda etapa e vamos realizar as nossas provas. Então, hoje eu fiz a primeira revisão, certo? Do nosso conteúdo que nós já havíamos estudado, tá certo? Qual foi, tia? Medidas de tempo. Fizemos alguns exercícios referentes ao relógio, tá certo? De início, já de início o calendário, que na próxima aula nós vamos realizar mais atividades sobre o calendário, certo? E também iremos ter um outro conteúdo novo, tá certo? Como nós já terminamos o nosso livro, certo? Tanto o livro como a FA, a atividade de casa de vocês vai ser no caderno, tá certo? Lá embaixo, na agenda, tem o link, certo? Você abre o link, não se esqueça de abrir o link, né? E copia a atividade no seu caderno de matemática. Copia e responde, tá certo? Ok? Essa será a atividade de revisão de vocês. A atividade de casa vai ser no caderno. Todas essas atividades de revisão vocês vão realizar no caderno, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!